Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai começar a molhar os dedos do pé no mar que é inteligência artificial generativa. Deixando super claro aqui que a ideia não é utilizar jargões, a ideia não é te transformar de forma alguma ou levar o conhecimento para você de forma alguma, te transformar num engenheiro que cria modelos de dados de inteligências artificiais generativas. E sim, trazer conhecimento e ferramentas para você que é um desenvolvedor web, front-end, back-end, etc. Interessado em trazer modelos de inteligência artificial generativa para dentro dos seus projetos. Como eu falei no vídeo inicial, eu vou entrar em alguns detalhes teóricos, mas até um determinado nível para te ajudar também a comunicar esse conhecimento que você vai adquirir, mas também ajudar você a pensar a melhor maneira de implementar determinado modelo, capacidade, solução de problemas no seu projeto. E para isso, eu vou começar aqui num desenho super simples para a gente colocar um pouquinho desses conceitos que são importantes. Como eu falei galera, já avisando, aqui vai ser de uma maneira bem informal, tá? E lembra do que eu falei no primeiro vídeo. Imagina que antes da pandemia você entrou numa cápsula do tempo e você... E você... E você... Tá difícil. Acordou em 2023 e tá cheio de inteligência artificial generativa em cada lugar que você vai, você encontra um prompt, sabe aquele textear em um botãozinho para você clicar pedindo alguma coisa. Você não tem ideia do que seja isso, então vamos lá. Quando a gente olha aqui pessoal, a IA generativa, a inteligência artificial generativa, ele é um tipo de rede neural. Basicamente, uma rede neural tenta imitar um pouquinho do que acontece no nosso cérebro, tá? E quando a gente fala de IA generativa, ela é um pouco diferente de alguns modelos de inteligência artificial, de classificação, entre outros, que eu não quero entrar aqui. Mas, qual que é a parte legal? A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando a gente fala de inteligência artificial generativa é que ela tá bem no hype aqui quando a gente fala de geração de texto, geração de imagem, já tem algumas coisas ali de geração de mídias. E quando eu falo mídia, eu tô falando de vídeos e coisas assim. Mas não acaba aqui quando a gente fala de inteligência artificial generativa. Mas quando a gente fala de desenvolvimento web, o que tá junto com a gente aqui, é principalmente imagem, texto e muitas vezes vídeo. Por quê? Porque você tá tentando solucionar alguns dos problemas que a maioria das pessoas tem, que é, cara, eu preciso arrumar uma imagem de uma foto, eu preciso entender como funciona determinado motor. Eu não entendo história muito bem, o professor, ele não consegue me ajudar, então eu vou lá e pergunto por uma inteligência artificial, e ela tenta me trazer essa informação em forma de texto. Mas muitas vezes, se você levar em consideração, tem poucas inteligências artificiais que, por exemplo, se você fizer uma pergunta histórica, ela vai juntar texto, ela vai juntar vídeo, ela vai tentar juntar imagens para transferir conhecimento para vocês. Por quê? Principalmente porque a gente tá falando de modelos diferentes. Se você quisesse, por exemplo, trazer alguma informação de inteligência artificial aonde ele tenha um compilado de texto, imagem e vídeo, por exemplo, ou de repente gerasse um vídeo para você, explicando com uma voz gerada também com inteligência artificial, mostrando imagens sobre o que aconteceu num fato histórico, para te explicar um determinado conhecimento que você não tem e você pediu para ela te explicar. Não que a inteligência artificial seja feminina ou masculina, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O ponto que eu quero que você leve em consideração é que normalmente esses modelos estão em silos. Isso quer dizer que você tem um modelo de imagem, um modelo de geração de voz, um modelo de vídeo, um modelo de texto, mas a maior parte dos provedores não te trazem isso de forma compilada, integrada. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a importância de saber disso é a importância de trazer outras ferramentas para que você possa fazer essa integração. E até aqui eu não falei nem de integrar com dados seus, que uma hora a gente vai chegar lá. Mas voltando à inteligência artificial generativa, pessoal, ela é baseada, de novo, em redes neurais, mas redes neurais profundas. E, basicamente, ela tem alguns modelos que são generativos. O que é um modelo generativo? Ele cria, ele gera alguma coisa a partir de alguma coisa. Nossa, ajudou demais. Por que eu tô falando disso? Quando a gente olha aqui esse desenho, onde eu tenho, basicamente, no coração e a generativa, texto, mídia, imagem, e ela é baseada em modelos generativos, normalmente, e um PHD de inteligência artificial e modelos, iria me criticar da maneira que eu vou explicar aqui, mas é a maneira que eu gosto de explicar que vai nos ajudar no futuro a trabalhar melhor com a ferramenta. Se vocês olharem aqui, pessoal, a gente tem algo chamado PXY. Leia isso como uma função que mais ou menos te dá uma ideia do que é essa inteligência artificial generativa. O que acontece, pessoal? Modelos tradicionais fazem isso, pessoal. Fazem. Uma variável X é observada e, através dessa variável X, ela determina uma variável Y. Mas, Bruno, você falou que não ia falar de jargões com a gente. Então, o que você quer dizer com uma variável X observada e uma variável Y que é determinada? Pensa no seguinte. Quando você olha para uma pessoa, automaticamente, sem você perceber, você sabe que é uma pessoa. Por quê? Porque a variável X ou as variáveis X, que são várias, vão te dizer que isso ou aquilo é uma pessoa. O que você quer dizer com isso? As variáveis são parâmetros que, através do relacionamento dessas variáveis X, você identifica um padrão. E, quando você chega no padrão, esse padrão identifica algo que diz aquilo a uma pessoa. O que são essas variáveis X? Tem dois olhos? Tem dois braços? Tem duas pernas? Tem uma cabeça? Tem um tronco? Tem cabelo? Tem orelhas? Tem nariz? Tudo isso são variáveis que, quando você identifica que alguém tem tudo isso, é uma pessoa. Não que se alguém que não tenha, de repente, um braço ou uma perna não seja uma pessoa, mas é só para você ter uma ideia que você consegue identificar que é uma pessoa mesmo que talvez ela não tenha pernas ou ela não tenha uma perna ou ela não tenha um braço, ela não tenha uma orelha, um olho. Por quê? Porque, como a gente tem várias variáveis aqui, a gente tem uma probabilidade, já que a maior parte das variáveis aquela pessoa tem, você tem uma maior probabilidade de identificar que aquilo é uma pessoa. Então, os modelos tradicionais têm muitas variáveis e a probabilidade de você conseguir rotular com determinada pessoa ou objeto, seja uma maçã, seja um computador, seja uma máquina fotográfica, é por quê? Porque a maior parte das variáveis foi identificada como verdadeiro, existe, então você tem uma grande probabilidade que aquele objeto seja tal objeto. Espero que isso ajude um pouco a você entender se você não conhece nada de inteligência artificial. Mas, e aí que muitos PHDs vão... Se alguma pergunta, não acredito que um PHD em inteligência artificial vai assistir esse vídeo, mas tudo bem. O que acontece quando a gente tem esse tipo de modelos aonde a gente observa variáveis X para determinar Y? Você tem esses modelos, como eu falei, de classificação, modelos de regressão, etc. E, de novo, você não precisa saber modelos de classificação ou regressão, tá? Relaxa. Em algum momento, talvez eu fale um pouco sobre isso, mas por agora, não precisa saber, tá? Mas o que eu quero dizer? Esses modelos, eles determinam o resultado a partir de várias variáveis. Mas, quando a gente fala de modelo generativo, o que acontece? Deixa eu trocar essa seta aqui para vocês. Eu vou trocar aqui uma determinação Y gera a observação X. Quer dizer o quê? O resultado, eu dou um resultado e a partir do resultado eu gero minhas variáveis. Na vida real, não é exatamente assim que funciona, mas por que que eu gosto de ver dessa maneira? Onde eu tenho resultado e a partir do resultado eu gero as variáveis. Porque quando a gente pede para a inteligência artificial numa caixa de texto que a gente quer alguma coisa, a gente está dando o resultado que a gente quer e aí a gente está pedindo para a inteligência artificial montar esse resultado. Imagina o seguinte, você chega para uma inteligência artificial de texto, que gera texto como chat GPT e você pede para ele, eu quero uma receita de pão de queijo. Você concorda comigo que você está dizendo o resultado que você quer e o chat GPT vai lá e fala assim, você tem que ter tanto de queijo, tanto de farinha, você tem que misturar a massa de determinada forma e colocar no forno por tantos minutos. Se você pensar dessa maneira, você vai ver que ele está gerando muitas variáveis para você. E o modelo de linguagem natural, ele basicamente está fazendo o que? Ele está vendo a probabilidade de qual vai ser a próxima palavra. Então, quando ele começa a montar um texto, se você já foi lá no chat GPT e pediu para ele te explicar alguma coisa, você pediu uma receita de pão de queijo, você vai ver que ele vai fazendo um streaming de palavras. Esse streaming de palavras é por quê? Porque ele está gerando cada próxima palavra. E você vai perceber também que se você brincar bastante com esses modelos, ele nem sempre vai te dar uma resposta perfeita e às vezes ele é meio que criativo. Então, esse é um dos pontos bem importantes que você tem que levar em consideração e é por isso que eu gosto de ver isso de uma forma contrária. se você procurar por aí também, basicamente é uma forma contrária, mas ele é explicado de uma maneira um pouquinho mais complexa. Aí, pessoal, a segunda parte importante aqui. Vamos descer um pouquinho e quando a gente fala, e aqui é só um pouco de conceito para vocês, que é o seguinte, o que é uma rede neural? Uma rede neural, pessoal, se você olhar da esquerda para a direita na minha tela que a gente tem alguns círculos vermelhos, alguns círculos amarelos e alguns círculos azuis. Os círculos vermelhos são inputs, eles são dados, variáveis que a gente vai chamar uma função. Os azuis são os resultados que a gente tem. E no centro, pessoal, a gente tem bolinhas amarelas que são neurônios. as bolinhas amarelas que são neurônios, elas trabalham matematicamente. O que essas bolinhas fazem é executar uma função matemática e gerar um número. E a partir desse número vai acontecer alguma coisa que você não precisa saber ainda. E talvez nem precise saber depois. Essa é a parte importante e essa é a parte que faz a diferença entre você querer ser um engenheiro de inteligência artificial ou querer saber utilizar esses modelos de forma mais alto nível para criar os seus modelos. Mas, sem eu devagar demais aqui, se você for para o lado direito, pessoal, tem uma linha aqui, tá? Isso são duas coisas, tá? O que está do lado esquerdo é uma rede neural. O que está do lado direito é uma rede neural profunda, Deep Neural Network, ou uma rede neural profunda, Deep Learning, pessoal. E aqui a gente tem a mesma coisa. E qual que é a diferença de uma rede neural e uma rede profunda? É que eu tenho camadas de neurônios e cada uma das camadas de neurônios a gente vai ter funções que vão ser executadas em cada neurônio, só que são funções diferentes, tá? São funções diferentes por quê? Porque normalmente quando você passa por um neurônio, ele vai executar uma função matemática, vai pegar o resultado dele aqui e vai passar para cada um dos neurônios da próxima camada. Por isso que a gente tem uma linha toda cruzada aqui. Isso acontece para cada um dos neurônios, tá? E por que que eu falo que cada camada executa uma função? Porque quando a gente fala de rede neural profunda, vamos pegar uma rede neural, eu não vou dar nomes e jargões aqui, mas vamos colocar uma rede neural, por exemplo, de identificação de imagem. Você joga uma imagem para dentro da rede neural, ele é um input, esse input, essa imagem pessoal que você passa para uma rede neural são esses pontos vermelhos aqui, ou um ponto vermelho. Quando ele passa na primeira camada da rede neural, o que que a rede neural vai fazer? Ela vai executar uma função matemática. E uma dessas funções matemáticas que vai fazer é, por exemplo, pegar a sua imagem e tirar todas as sombras dela. aí uma vez que ele tira todas as sombras, ou melhor, não vou colocar todas as sombras, é, tá bom, todas as sombras, tira todas as sombras da imagem, vai ficar praticamente uma imagem com cor, não cor. A segunda, por exemplo, ela pode transformar a sua imagem em preto e branco. A terceira camada pode pegar a sua imagem e tirar todas as quinas de imagem, todas as bordinhas da imagem e quebrar. Por que que faz isso, pessoal? Porque você tem que desmembrar a sua imagem para passar para funções específicas transformar em várias variáveis para poder definir um padrão e dizer, por exemplo, que naquela imagem tem um cachorro, tem um gato, tem uma galinha, algo do tipo. Mas, de novo, é só para você entender que uma rede neural profunda tem várias camadas e cada uma das camadas contém neurônios e cada neurônio tem uma fórmula matemática específica que vai ajudar você desmembrar essa imagem. E um dos pontos que é muito importante aqui é que você tem, quando você vai criar uma rede neural, ela passa por círculos ou circuitos de aprendizado. Normalmente o pessoal chama isso de epox etc., mas você também não precisa ainda saber das epox, mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas você tem várias vezes que você executa esse treinamento para que ela vá ficando mais rápida ou mais eficiente ou mais eficaz em extrair padrões de determinado input. Lembra que eu falei pessoal? Extrair padrões. Como que eu tiro as cores sombreadas, como que eu transformo em preto e branco, como que eu posso pegar a imagem e tirar todas essas quinas dela, por exemplo, e transformar em variáveis para eu poder identificar um padrão. E quando a gente faz um treinamento de rede neural, você tem alguns tipos de treinamento onde ele pode ser supervisado, semi o supervisado basicamente é o seguinte, eu passo determinados inputs para ele, variáveis X, e essas variáveis aqui que determinam padrões, eu já dou o resultado para ele. Eu falo assim, dois olhos, duas orelhas, um nariz, uma boca, cabeça meio redonda, tem dois braços, duas pernas, é uma pessoa. Se tiver dois olhos, uma boca, um nariz, duas orelhas, tiver cabelo e pelo menos dois braços, é uma pessoa. Se tiver uma cabeça, um tronco, dois braços, duas pernas, não tiver nariz, não tiver olhos, não tiver boca, não tem orelha, talvez seja um alienígena. Ok? Eu estou categorizando, eu estou rotulando esse conjunto de variáveis para quê? Para que minha rede entenda que quando vier um determinado tipo de variáveis de entrada, aquele conjunto de variáveis relacionadas geram uma pessoa. Eu deveria ter usado um exemplo de uma maçã, de um computador, etc., de um copo, que seria mais fácil. Mas tudo bem. Aí, pessoal, tem uma segunda parte que é semi-supervisado, quer dizer que eu tenho um conjunto de dados que tem tantas variáveis x e o resultado variáveis y, que são determinantes, e eu tenho outro conjunto de dados que tem uma certa quantidade de variáveis, mas não tem o resultado, não estão com as nossas etiquetas. E a gente tem o não supervisionado, aonde a gente tem um conjunto de dados que não é etiquetado. É isso que você precisa saber. não que você precise tanto, mas é mais ou menos isso que você precisa saber. O ponto importante e uma das coisas que se você faz um curso um pouco mais aprofundado em modelo de inteligência artificial, a primeira coisa que você pensa quando você começa a trabalhar com modelos de inteligência artificial é quanto mais dados e mais variáveis eu tiver e quanto mais eu usar de processamento e treinar o meu modelo, melhor ele fica. e a primeira coisa que você descobre é que isso não é verdade, porque se você treinar demais o seu modelo é como você ter um gabarito de uma redação do Enem e sempre você olha a redação e você vai escrever a mesma coisa. O que que acontece pessoal? Se você der uma redação com uma via se você der um enunciado com uma vírgula a mais de redação do Enem você não consegue escrever a redação. É como se você viciasse o teu modelo a dizer que sempre que tiver essas variáveis é um ser humano e não é um ser humano se faltar uma variável se faltar alguma coisa ele não é um ser humano só que não é verdade então você deixa o teu treino tão forte mas tão forte que ele acaba errando quando tem alguma coisa faltando isso sem usar jargões pessoal e quando a gente vai um pouco mais pra baixo aqui onde eu criei esse outro modelinho mais ou menos aqui deixa eu colocar aqui lá por que eu falei pra vocês entrarem numa cápsula antes da pandemia e aí vocês saem e tem um monte de modelo de AI generativa é porque antigamente antes um pouco da pandemia o que aconteceu a gente tinha algumas coisas que eram redes neurais que tem uma arquitetura específica e essa arquitetura ela basicamente é uma arquitetura de recorrência a arquitetura de recorrência eu vou falar bem por cima aqui é o seguinte imagine que você tem um neurônio aqui ele gera um número mas ele devolve esse número pra ele executa de novo e essa arquitetura de recorrência faz com que faz com que os neurônios até um determinado nível eles tenham uma memória e aí você vai perguntar pra mim tá, mas eu sou desenvolvedor web por que que eu preciso saber se os neurônios ou a rede neural ou o meu modelo ele tem memória ele não tem memória ele consegue pessoal o grande ponto é o seguinte não sei se você já percebeu que se você já mexeu com o chat GPT se você fizer uma pergunta simples pra ele ele te responder e depois você ir num outro chat fizer a mesma pergunta simples ele vai ter uma diferença na resposta mais do que isso se você fizer uma pergunta ele te responder e você pegar uma outra pergunta sobre a resposta dele ele vai te dar uma resposta mas se você pegar essa pergunta e ir num outro chat aonde ele não tem o contexto do que estava sendo falado ele não consegue te responder de forma efetiva de forma eficiente o fato de você manter um contexto de conversa com essas IAs generativas faz com que você tenha a possibilidade de se aprofundar em determinado tema a partir do guardar o contexto de uma conversa então é aquela coisa você já pensou que é o seguinte você estava é quinta-feira você estava trabalhando toda a tua equipe estava trabalhando chegou 5h45 da tarde você achou um bug tem que resolver mas todo o resto da galera foi lá para um happy hour enquanto você ficou resolvendo lá o teu bugzinho aí você resolveu o teu bugzinho às 6h 6h30 você falou assim pô vai dar tempo de eu ir lá para o happy hour aí você chega lá no happy hour tem uma galera conversando e aí você chega no meio da conversa e fica perdido isso quer dizer que você não tem o contexto da conversa deles e o contexto é muito importante nas inteligências artificiais generativas aí você vai falar mas credo por que você está falando tanto do conceito para mim do do contexto para mim porque o contexto é uma das coisas mais importantes quando a gente começar a utilizar as ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui e você começar a interagir com a tua com o teu com o teu modelo de inteligência artificial quanto melhor você organizar o seu contexto ou arquitetar a maneira que você vai gerenciar o teu contexto melhor é o resultado da sua inteligência artificial do resultado que o modelo de inteligência artificial vai te dar e mais barato ele vai ficar por requisição e quando a gente fala de redes neurais recorrentes o grande problema de redes neurais recorrentes é que elas tomam muito tempo para treinar porque você tem redes neurais recorrentes de memória curta e de memória longa então dependendo de como você arquitetar isso o fato de demorar muito faz com que seja caro também mas lá perto de 2020 foi criado algo chamado transformers que é uma maneira de arquitetar essa de certa forma essa rede neural com memória onde eu humildemente chamo de as redes neurais as arquiteturas de rede neural recorrente de pais dos transformers porque era uma arquitetura que tomava muito tempo para você treinar mas os transformers conseguem fazer isso mais rápido tá então você consegue treinar ele mais rápido e eles são muito mais eficientes no trabalho como a tecnologia ela avança muito novas maneiras de trabalhar e novas arquiteturas são criadas e fazem com que você tenha esses avanços fenomenais aí na tecnologia tá então assim um ponto importante aqui dos transformers é o seguinte dentro dele ele basicamente a arquitetura dele habilitou você fazer um prompt passar inputs de texto em linguagem natural e esse modelo de arquitetura consegue processar de forma eficiente e realmente te dá o output que você quer que você tá vendo por aí obviamente quando a gente volta aqui imagens texto mídia tem suas arquiteturas mas elas são digamos que irmãs aí ou primas de certa forma e aí pessoal o que que acontece quando a gente fala dos transformers que são um pouco do coração dessas redes neurais generativas a gente pega por exemplo aqui olha só elas tem a capacidade de receber um input como por exemplo qual é a capital do Brasil esse input e é isso que acontece basicamente quando você escreve alguma coisa nesses prompts e você já vai entender se eu estiver sendo muito raso aqui eu tô muito básico você já conhece mais do que isso me desculpe mas eu queria criar uma base que seja boa pra qualquer pessoa que entra que possa acompanhar então olha só quando você manda um prompt por exemplo dizendo qual é a capital do Brasil pessoal o que que acontece esse prompt ele faz um split tá o que que ele faz o split ele quebra cada uma das palavras que tem aqui e coloca num containerzinho então ele pega o qual coloca numa caixinha o a em outra capital em outra do Brasil interrogação em outra e ele faz o que ele transforma isso numa tabela de vetores e em números que a gente chama de embeddings tá então é basicamente ele transformar cada uma dessas palavras em números e transformar numa tabela de embeddings pode ignorar aqui esse quatro dimensional embedding aqui mas a ideia é que ele pega sua frase faz o famoso embedding e transforma isso num vetor tá e manda esses tokens aqui esses mark tokens aqui pra serem processados pessoal internamente pelo modelo mas ele não manda qual a capital do Brasil ele manda essa coisa bonitinha 0.044775 blá 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 e faz o trabalho dele por que que eu expliquei tudo isso pra chegar em tokens agora a gente vai pular lá pro site da openai e no site da openai você pode entrar aqui em api e em precificação ou pricing quando você entra em pricing aqui e você desce um pouquinho aqui você já vê que o modelo de linguagem eles tem vários modelos cada um com capacidades diferentes e modelos diferentes e os preços são por tokens e você pode pensar que os tokens são pedaços de palavras onde mil tokens são mais ou menos 750 palavras pessoal que quer dizer que mais ou menos um parágrafo tem 35 tokens e se você descer um pouquinho mais você vê que a precificação de cada um dos modelos é baseada em tokens o que basicamente gera a necessidade de você como desenvolvedor a não ser que não desenvolvedor mas o arquiteto tentar identificar a melhor maneira de implementar a sua integração com esses modelos gastando o menor número de tokens possível para que o seu custo de execução seja o menor possível e se você está fazendo um projeto onde você vende esse serviço que você coloca no seu projeto qualquer para um usuário final você possa não ter um preço muito caro e ao mesmo tempo ter um retorno maior e você consegue fazer isso a partir da arquitetura de tokens que você manda e recebe da API e uma das coisas que eu quero deixar claro finalizando esse vídeo aqui é que não entre ainda não faça o login e crie sua conta na OpenAI ainda se você não tiver por quê? porque até o momento quando você cria sua conta na OpenAI você tem um período de três meses gratuito até onde você pode utilizar uma quantidade X de tokens para trabalhar nas integrações nos projetos eu estou falando isso para vocês por quê? porque quando a gente começar a colocar a mão no código que eu introduzi as ferramentas que a gente vai trabalhar você pode utilizar essa conta gratuita para fazer a implementação desses pequenos projetos que a gente vai fazer juntos sem você gastar nada a minha conta eu já gastei tudo então eu já tive que botar meu cartão de crédito lá para eu poder usar as APIs mas se você tiver essa possibilidade você cria uma conta só quando você realmente for utilizar quando eu falar para você que você deveria criar uma conta lá e você tem três meses para poder brincar utilizando uma determinada quantidade de tokens depois disso pessoal continua sendo barato mas pagar ou não pagar se você tem a possibilidade de não pagar é sempre bom espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório aqui e a gente se vê no próximo e aí e aí